sem mancada sem pederastia não não é aquele bagulho do como como não é o que ele vai pensar eu não queria pensar nisso o filho pegou a Maria Joaquina só na nova só no filme eu acho que ele falou só na vida real né cortes não só no filme eu já vi um não se dá um selinho né isso foi no filme que era tipo acampamento e aí meio que eu dou uma ajudada a resolver um B.O. que deu no acampamento que o dono ia perder a posse e aí a Maria Joaquina falar muito obrigado por isso mas você já tava rico aí e é tecnicamente sim porque não é tão conectado na novela mas eu já tava rica a cor né você viu como funciona né você fez fazer um carrossel adulto mano a gente sempre comenta disso porque mano estourar demais porque todo mundo queria ver como que a gente tá hoje em dia como que a gente mano eu fui no eu tava fui comprar um era aniversário do Pipo do filho do Dani né Dani Molo aí fui comprar uns presentes para ele eu cheguei numa loja aí vem uma criancinha mano ela falou tio é você pode comprar um DVD para mim aí fui lá na no bagueira DVD mesmo eu falei DVD você não tem Netflix não que aí eu compro os cartãozinho ou não lá em casa só tem DVD na casa da da minha mãe eu falei a escolha aí que você quiser o primeiro que ele pegou foi do carrocélio jura eu vi isso no seu insta ele pegou do carrocélio aí depois ele pegou um de terrozão tá ligado acho que depois eu te peguei os mortais foi o terror depois põe um carrocélio para limpar mas eu perguntei para você gosta de carrocélio falou gosta assistir várias vezes foi muito fácil de novo eu vou assistir de novo isso é muito bizarro mano porque tipo assim ele não pegou a primeira vez provavelmente ele não ele tem nem oito anos então eu fiz com oito anos ele deveria ter que os quatro anos não ele não tinha Deus eu não tinha nem nascido mano então ele se ele pegou depois isso é um e que você pode trabalhar no SBT né porque os caras ficam vai para ver de novo tudo que Maria do bairro mano é já tá repetindo vai repetir de novo eu acho que carrocélio em breve e aí vai pegar outro público do e toda vez que passa toda vez que passa assim vocês ganham de novo alguma coisa não ganha direito de imagem né direito de imagem mas ganha como se fosse a primeira vez ou não ganha como se fosse a primeira vez direito de imagem mas não ganha o salário de tal agravando agravando exatamente